Oi! Hoje vai ser daqueles vídeos que eu trago muita informação e eu vou ensinar algumas técnicas de como você usar óleo no corpo e no rosto. Eu aposto que alguns dos óleos que eu vou mencionar aqui, você já tem em casa, só precisava de alguém pra dar uma boa indicação. Quer ver? Bora lá! Esse vai ser um vídeo que vai desmistificar muitos mitos sobre os óleos. E primeiro eu queria dizer que sim, eu tenho pele oleosa, mas o sebo que a pele da gente produz nada tem a ver com a hidratação que toda pele precisa. Estão desentendidos? Com o tempo percebi que minha pele se dava muito melhor com óleo do que com gel ou com um simples hidratante. Então pela quantidade de informação, meu bem, que eu tive que apurar pra fazer esse vídeo aqui, eu espero que você já esteja inscrito no canal e que você curta o vídeo caso ainda você não tenha, tá? Com relação ao rosto, eu vou começar pela hidratação. Teve um vídeo que eu gravei aqui pro canal, Dicas Secretas de Maquiadores, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu mostrei um óleo de argã que eu misturava com a base pra entregar um pouco de luminosidade no aspecto final. E muita gente ficou confusa se era realmente aquele óleo de farmácia, aquele óleo baratinho, aquele óleo de argã que você passava no cabelo. E sim, gente, é esse óleo de argã aqui. Óleo de argã é muito bom pra hidratar não só os cabelos, mas a pele também. E eu uso antes do filtro solar. Meu filtro solar é muito seco e eu tenho que estar com a pele bem hidratada. Diariamente eu uso antes do filtro solar e à noite eu uso antes de passar um creme ou um serum. Ainda sobre hidratação, óleo de rosa mosqueta. Gente, pra quem tem mancha de acne ou pra quem tem pele extremamente ressecada, esse óleo aqui é muito, é muito bom. Eu me arrisco a dizer que foi o melhor produto de pele que eu já usei até hoje, porque deixou minha pele extremamente macia, bonita. Sabe pela pele de gente rica? Então, foi isso que esse óleo entregou em mim. Agora, com relação à pele de minha mãe, meu bem, deixa eu contar um caso pra vocês. Minha mãe começou a usar esse óleo aqui, aí eu viajei, passei uma semana fora e minha mãe estava usando diariamente. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente não reconheci a pele de minha mãe. Ela rejuvenesceu uns 10 anos no mínimo. Gente, esse óleo, ó, é muito, é muito bom. Se você não encontrar nenhum desses dois óleos aqui, esse daqui pro meu orçamento, extremamente barato, e esse daqui muito caro, você pode usar óleo de jojoba, que é uma espécie de arbusto que tem os mesmos benefícios. Com relação à acne, eu tenho esse óleo aqui de T3, que é um óleo secativo de espinha, que, gente, sério, em dois dias minha espinha, pum, desaparece. Eu já até fiz teste no Snapchat, eu ia filmando, assim, diariamente, como que a espinha ia se comportando, e o pessoal de lá viu, e realmente funciona pra mim. Seca a espinha, não deixa marca, é ó, uma mão na pena. Esse aqui eu não fico sem, porque a gente nunca sabe quando a espinha vai aparecer. Se você não tem óleo de T3, você pode usar um óleo de semente de uva, que, além de tratar a acne, vai servir pra vermelhidão na pele também. Aquela pele muito irritada com a acne, sabe? Você pode usar óleo de uva, óleo de semente de uva. Ainda falando de rosto, mas agora com relação à limpeza, a gente tem Cleanse Oil. Eu comprei pela internet, mas não deu tempo chegar. Mas as minhas migas que usam, aprovam muito. Ó, dando nota 10. O que é que é o Cleanse Oil? Vai ser um óleo que a gente vai aplicar no rosto, ainda seco, pra retirar a maquiagem, ele derrecha a maquiagem, e quando a gente vai enxaguar, ele vira uma emulsão e limpa completamente a pele. Quem experimenta Cleanse Oil, é que nem droga pesada. Quem experimenta a primeira vez, não quer saber mais de demaquilante bifásico, porque realmente tira tudo. Agora com relação ao corpo. Pele negra, naturalmente, precisa de mais hidratação. E a pele do meu corpo, particularmente, é muito ressecada. Se eu não usar um bom hidratante, dá pra riscar assim, ó, tudo cinza. Dá pra desenhar na minha pele. Daí, como é que eu hidrato a pele do meu corpo? Eu peguei aquele mesmo óleo de argã, que mais uma vez, é um óleo muito bom pra hidratar a pele do corpo, e derramei ele todinho dentro do meu sabonete líquido. Assim, o processo de hidratação já começa na limpeza. Logo depois do banho, eu gosto de aplicar um óleo de oliva ou um óleo de ameixa. Já óleo de oliva é rico em vitamina A e vitamina E, é muito bom pra hidratar a pele do corpo. Veja bem, eu falei óleo de oliva, eu não falei azeite de oliva, tá? E esse de ameixa aqui, ele é muito bom, porque ele é mais denso, e eu tenho a impressão que ele é mais concentrado, e ele mantém a minha pele hidratada por mais tempo. Fora que ele tem um cheiro sensacional, ele é muito cheiroso, ele deixa o cheiro no banheiro inteiro. Muito bom. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu posso fazer uma entrevista com uma amiga minha que entende tudo de cabelo, e falar os benefícios do óleo no cabelo, e chamar uma nutricionista ou um nutricionista pra me dar uma entrevista sobre óleo na alimentação também. Me deixem saber se vocês querem essas matérias, tá? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!